A lua está linda Que queira me amar E fazer amor Eu saio pelo mundo voando Como um beija-flor Agora que encontrei O amor que eu queria Ela me dá carinho De noite ou mesmo de dia Essa é a vida, obrigado meu Deus Que eu queria Quando a ex lembra de mim Nem precisa ligar Saiba que eu tenho outra Agora no seu lugar Saiba que eu tenho outra Agora no seu lugar Oh, 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 oh Tá linda demais Oh, yes Oh, 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 oh É só pra relaxar A lua está linda E o clima também Eu saio pelo mundo A procura de alguém Que queira me amar E fazer amor Eu saio pelo mundo voando Como um beija-flor Agora que encontrei Um amor que eu queria Ela me dá carinho De noite ou mesmo de dia Essa é a vida, obrigado meu Deus Que eu queria Quanto a ex lembra de mim Me precisa ligar Saiba que eu tenho outra Agora no seu lugar Saiba que eu tenho outra Agora no seu lugar Oh, 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 oh Transcrição e Legendas Pedro Negri